O Claro que é Notícias se faz presente mais uma vez no Nova Conquista. Estamos localizados agora na sede do IPRUVENC, Instituto dos Produtores Rurais e Extrativistas Vegetais da Comunidade do Nova Conquista. Por aqui você acompanha a assinatura do Termo de Serviço, que determina a construção de uma fábrica de beneficiamento de polpa de frutas na zona rural. Estamos aqui com o presidente do Instituto IPRUVENC. Depois de anos de espera, qual a importância desse momento? Nós estamos vivendo aqui um momento histórico, estou sendo agraciado por a obra que o nosso prefeito tem trazido até a nossa comunidade. A importância de aproveitar todo o excedente dos produtos, das frutas que vêm se estragando ao longo dos anos. Com esse aproveitamento vai fazer o dinheiro circular, não só na comunidade, como alavancar também, ajudar a alavancar a economia do nosso município. Excelente. Presidente, a sede vai beneficiar todos os produtores rurais associados ao Instituto. Existe ainda aqui na Comunidade do Nova Conquista produtores ou agricultores que ainda não estejam associados e que possam estar se vinculando? A própria necessidade dos mesmos vão fazer eles se adequar às normas, ou seja, quando eles verem a coisa fluindo, quando eles verem a maioria ganhando o seu dinheiro e tal, com isso o grupo vai crescer e a gente vai ter mais força e particular os próximos projetos aí, juntamente com a gestão, com o nosso prefeito Arido Arte. Estamos aqui com eles, nossos gestores, prefeito Arido Arte e vice-prefeito Valdez Souza. Prefeito, a importância desse momento para fomentar a agricultura familiar? Olha, hoje estamos aqui, Júnior, na Comunidade Nova Conquista. Quero agradecer mais uma vez vocês da equipe do Claro Quer Notícias estarem nos acompanhando. Estamos aqui assinando, assinamos a ordem de serviço para a construção de uma fábrica de beneficiamento de poupas, que é uma emenda da deputada Sra. Marcivânia, no valor de 300 mil reais, mas vai ter a alocação de recursos também de contrapartida do município e a comunidade lá atrás fez esse pedido. Eu acho muito importante essa união da comunidade, porque eles lutam por algo que seja para todos. Então fizeram uma solicitação, a própria comunidade solicitou à deputada naquela oportunidade um recurso para a construção dessa fábrica. A deputada destinou o recurso e já na nossa gestão nós conseguimos aprovar o projeto. Só que neste momento também, na construção da obra, a gente exigiu da própria empresa que ela pudesse fazer a contratação da mão de obra daqui. Porque se precisarem de carpinteiro, aqui tem carpinteiro, aqui tem pedreiro, aqui tem ajudante. Enfim, só aquelas funções que são muito mais técnicas que porventura não tenham aqui, aí eles vão trazer de Vitória ou de outros lugares. Então esse é o nosso compromisso, do professor Valdez também, nosso vice, da gente sempre estar gerando empregos para a população, seja ela através da prefeitura ou seja ela através das obras que são executadas pelo município. Valdez, também enquanto secretário de educação, essa iniciativa vai contribuir também no fomento da merenda escolar das comunidades rurais. É aqui primeiramente agradecer a Deus e agradecer a deputada Massivani, que foi autora da emenda, e parabenizar toda a gestão aqui em nome do prefeito, né, o secretário, o secretário preto, que assinaram agora há pouco a ordem de serviço da construção, e parabenizar aqui os agricultores pela união deles, né, que se não houvesse a união hoje não estaríamos aqui, e dizer a todos que estão de parabéns e é a comunidade que vai ganhar com tudo isso. Excelente! Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Claro Que É Notícias. Contrações É Notícias É Notícias Oliminos Oliminos Obrigado.